e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite a todos bem vindo aí para mais um vídeo nosso canal se inscrevendo no canal deixa seu like pessoal deixa seu like aí no vídeo que é para o youtube saber que vocês estão assistindo meu vídeo tá bom então vamos aqui gente olha a situação aqui acabei só de tirar a tampa vamos pegar aqui uma lg 32 é um lg 32 ls 3400 tv pessoal só tenta ligar mas não sai do stand by parece que ela vai ver que o sintoma dela deixa eu levantar a galera a situação dessa TV isso aqui galera é poeira certo placa aí onde é para ser verdinho eu não vou nem mexer agora pessoal que eu não quero ficar doente de novo não ela fica piscando o stand by deixa eu ver se eu consigo ligar aqui pronto é stand by lá ó luzinha do stand by tentando iniciar mas não inicializa o pessoal piscando vamos ver aí se ela dá algum mais outra piscada tentar ligar de novo e aí ela vai ficar ela já não dá mais nada certo mas estava funcionando de repente ficou assim eu ainda não mexi que eu vou dar uma limpeza aqui pessoal isso aqui é uma covardia negócio de só a situação de poeira ver que tá nesse telézão gente olha aqui olha as quatro aí ó a telézão dessa que talvez nunca tenha ido para a manutenção para um reparo ou coisa parecida né para tá desse jeito aqui aí também não tem como não dar defeito né eu vou desmontar pessoal aqui ver o que é que dá uma analisada e aí eu volto aí para mostrar para vocês tá bom que provavelmente seja esse possível defeito aí o que pode estar causando esse defeito tá bom alto já e aí pessoal vamos continuar no vídeo aqui pessoal vamos lá eu levantar aqui para mostrar para vocês o jeito que tá hoje tem mais aí dela fazer imagina só tem um negativo aí na tela né não sei precisar para vocês se é tela ou se não é eu vou ver se pode ser p com mas o que eu vou fazer aqui desligar aqui ela quando a gente conecta na tomada ela fica stand by você dá o comando aqui de pau e beleza ela vai tentar ligar só que ela não liga logo certo ela demora um pouco para acender o o as lâmpadas aqui do painel né eu acho que não é nem led não é led não é uma ideia de lá porque ainda tem uma placa uma placa inverte aqui para alimentar as lâmpadas certo e o que é que eu vou fazer aqui pessoal antes de dar uma verificada aqui nessa tem com eu vou como tinha muito sujo eu tô achando aqui os terminais aqui da nand é muito muito oxidado também aqui terminais aqui do é pronto e o que que eu vou fazer eu vou remover se é pronto vou remover essa nand vou fazer a ressolda dele sol e vou voltar para o lugar para ver se muda alguma coisa tá bom que provavelmente aqui nessas esses pédios aqui ó da nand é um pouco aí oxidado certo eu vou fazer esse procedimento eu voltei para mostrar para vocês se aí se mudou alguma coisa se ficou do mesmo jeito tá bom volto já e aí pessoal vamos continuando aqui pessoal já removi tanta nand flashzinha como é pronto da placa certo estão ali ó essa nandzinha aqui gente deixa eu pegar aqui direitinho para não cortar os terminais e tá aqui a referência dela vamos ver se eu eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês é uma tc 58 nvg 0s3 pessoal 0s3 é 0s3 h ht a 0p certo a nandzinha da antiga ainda e essa epronzinha aqui gente não talvez não deva pegar mas eu já peguei aqui a referência dela é uma winbond 25q80 dvsig certo então o que que eu vou fazer pessoal tô achando que pode ser como ela não responde os comandos pode ser que seja processador pode ser que seja outro defeito mas como afirma ele tá dentro da nand e a inicialização tá dentro do epron então vale a pena que eu vou dar uma conferida já tô com meu gravadorzinho ali os meus o adaptadorzinho para nand e o adaptadorzinho para o epron né só que oito vou fazer uma leitura comparar com os dados que eu já tenho ali no meu computador e aí já eu volto aí para mostrar para vocês se realmente o defeito tava ou aqui na nand ou não é pronto esse defeito aí tá bom volto já e aí pessoal continuando com o vídeo aqui vamos lá para gente finalizar esse aqui eu acho que vai ser o mais rápido de todos então pessoal vamos lá como vocês viram aí a tv tava com a imagem negativa né sem imagem sem responder aos comandos aqui do painel touch aqui do sensor né os botões eu dei uma verificada primeiro pessoal aqui no conector que a tv estava como se tivesse funcionando certo porém com a imagem negativa lá medir as tensões de alimentações aqui eu tinha 24 volts 12 volts 3.5 volts tudo operando dentro do normal certo isso depois de ter dado uma limpada nela bem boa né que se vocês pegaram aí do início tava meio ruim e provavelmente pessoal que aconteceu foi só isso mesmo tanto sujo que oxidou tanto os terminais do epron aqui né deixa eu pegar aqui do epron aqui e aqui da nand certo se vocês notarem agora foi que eu fiz removi a nand removi epron pessoal essa nand eu ia fazer uma cópia dela certo é até falei aí a referência para vocês mas eu não consegui porque meu gravador se limitou a não copiar essa aqui é porque aqui é uma nand já é um componente que já é antigo né que essa leisão aqui ainda é de de lâmpada né para acender o display acender o display não para acender o backlight e aí não tinha na lista do meu gravador eu vou acabar providenciando outro agora porque eu queria fazer um backup dessa nand aqui certo fiz o backup só do epron que vocês viram que eu falei a referência também mas da nand eu não consegui porque eu não tinha essa nand aqui não existe na lista do meu programador certo eu vou ficar devendo para vocês aí porém removido o lugar podem ver nos terminais agora ó né limpinhos inclusive aqui também pessoal ó na epron olha lá olha lá não é deixa eu ver esse foco ficou aí beleza tirar aqui um pouco pronto e que foi que eu fiz pessoal só removi limpei voltei para o lugar de novo como eu falei para vocês fiz só a uma cópia dessa epron porque o meu gravador não tinha na lista esse a referência desse sei aqui do do da nand flash e aí a gente vai ligar eu já liguei pessoal aí a minha surpresa aí ó a tv está funcionando já de boa aí para vocês verem o que a sujeira ocasiona né não tv né o sinal de canal vamos ligar aqui a antena para ver se ela vai responder aos comandos também vou abaixar aqui vou abaixar aqui vou abaixar aqui vou ligar aqui a antena aqui vou mexer nesse aqui mesmo deixa eu tentar pegar opa puxando aqui com a mão com a outra só consigo aqui mudar os canais dá para mudar aqui com o dedinho aqui ó a gente já tem imagem normal pessoal vou deixar ela funcionar aí um bom tempo para ter certeza mesmo mas a princípio gente era só mesmo sujeira aí nos terminais ou era da nand ou era do epam certo beleza deixa eu ver se ela está aumentando o volume está aumentando direitinho ali ó funcionando o painel aqui antes ela não estava respondendo esse painel aqui pessoal quero que o sinal é ruim das emissoras aqui a antena também está dentro de casa aí o sinal está um pouco ruim vou deixar ela funcionar aqui pessoal mas aí pra vocês verem que realmente deu certo aí só removendo aí a nand e a epam fazendo a limpeza já parou aqui mas como eu estou falando é só da antena beleza fica a dica aí pessoal eu acho que não há necessidade de eu gravar fechando já está funcionando né vou deixar para o vídeo não ficar tão longo vou fazer outra opa paciente sem sem tá sem mais ó e aqui se parece dar uma pausa aqui e aí pessoal vamos aqui continuar para tentar finalizar o vídeo da nossa lg então vamos lá pessoal vocês viram aí na parte anterior que depois que eu fiz eu removei a anand removei é pronto aqui também certo o tempo lugar a tv voltou a funcionar teve funcionou mas funcionou durante um tempinho na gravação mesmo vocês viram e aí ela ficou sem mais ela travou pessoal ela travou do nada certo e aí como ela funcionou depois que eu fiz aqui a limpeza só dos pés aqui da anand com a epam né com a bios aqui quem quer chamar de bios então foi que eu raciocinei aqui pessoal se fosse aqui dados corrompidos pessoal como eu falei para vocês meu gravador ele não copia aqui porque essa 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 nand aqui é uma toshiba é uma é uma tc nvg nvg 0s3 ht a 0 b certo é essa aqui eu não achei nem o datasheet ainda vou dar uma olhada nela para poder ver direitinho mas essa referência mesmo que eu passei para vocês eu não consegui copiar porque tem que ter a mesma referência no gravador certo pessoal geralmente a gente não copia com outra referência mesmo que ela faça uma leitura que ela pode mudar os parâmetros aqui do componente e aí dá 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 um pt aí certo então vamos lá eu voltei ela para o lugar e deduzir que ela não tá com defeito porque como ela inicializou e funcionou aquele tempo e travou e ficou sem comando ela ficou sem comando aqui também no painelzinho dos botões então ela ela provavelmente eu deduzi que aqui tem alguma coisa ruim que a anand não pode estar ruim ao ponto de estar deixando ela travar a tv certo pessoal então vamos aqui eu vim analisando certo depois que eu voltei para o lugar ela não não funcionou mais ela ficou só piscando novamente não deu não funcionou mais de nenhum só aquela vez que vocês pegaram aí no vídeo anterior na parte anterior do vídeo e aí eu já vim aqui para fazer análise e eu acabei descobrindo porque pessoal certo eu vou mostrar para vocês aqui agora eu vou energizar ela vou ligar aqui meu multímetro a escala de tensão já já tá lá aterrada a ponta de prova preta e eu vou energizar a tv ela vai ligar pessoal certo eu vou só pegar como referência aqui ó se não me engano aqui é é os 12 volts ou é 3.3 3.5 volts certo distante de baixo mas eu acho que é os 12 volts vamos lá eu vou energizar só para ela ligar olha lá 3.5 certa alimentação nesse outro bobina aqui ó 12 e é de 24 certo a tv pessoal tá ligando como se estivesse funcionando normal só que ela trava a gente chega a ver a imagem mas ela trava e aí eu vindo eu vindo fazer uma leitura aqui das tensões certo vou botar aqui a minha ponta de prova aqui do meu osciloscópio para cá fazendo uma leitura aqui das tensões eu peguei aqui no pino 8 que a alimentação do epron e deixa eu medir aqui para vocês olha lá pessoal a alimentação que eu tenho no epron 3.5 volts nem a mesma tensão pessoal que tá vindo daqui ó e aí na perninha desse desse regulador zinho aqui deixa eu ver se eu consigo pegar e não faço uma besteira 2.8 do outro lado aqui é esse mesmo 3.5 3.4 certo esse carinha aqui pessoal esse aqui certo esse carinha aqui ele tá alterado ele não tá ruim mas ele tá alterando a tensão logo na entrada ele recebe uma tensão aqui 3.5 ele só faz um controle zinho aqui para 3.3 certo 3.3 não 3.2.8 se não me engano é a 3.5 certo só que aqui tá no limite e nessa perninha aqui de saída dele aqui onde eu tô medindo aqui deixa eu fazer segurar aqui direitinho para não fazer um pt aqui e aí deixa eu dar um zoom para vocês vão pegar ali ó beleza tá fora mas eu não vou mexer aqui na câmera que eu tô segurando só com a mão certo aqui desse lado pessoal é para ele filtrar a tensão de pelo menos 3.5 já o limite para alimentar aqui o e pronto e no caso aqui ó a gente tem o pino 1 que é o vcc alimentação de 3.5 certo tá dentro do limite tá só que tá estourando já o limite da de alimentação do e pronto que eu é pronto esse é pronto aqui no caso como a como esse reguladorzinho aqui tá alterado certo eu já medi ele ali comigo com osciloscópio gente eu consegui pegar melhor ele tá com ele tá com pico tá com pico não ele tá com um ripple na linha na saída né e a gente precisa substituir ele deixa eu ver aqui ele é o que 402 certo que 402 aqui beleza esse cara um pequeno se ele recebe nós fazemos a placa fonte aqui ó a placa fonte aqui tá com a retificaçãozinha aqui deixa eu posicionar aqui para mostrar melhor para vocês aqui a câmera a câmera o componente vou dar um zoom aqui pessoal que ele é que ele fica aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui lado 32 beleza esse carinha aqui ele recebe os 3.5 e vem lá da placa-fonte aqui faz só a retificação zinha para não deixar esses 3.5 limite passar para e pronto ele que alimenta o epron certo eu fiz a medição na nand da alimentação da nand e a nand está ok e a alimentação da nand está ok certo então é só ele mesmo ele está alterado ele não está ruim quer dizer está ruim que ele está alterado ele não pode alterar certo é que eu vou fazer agora vou substituir ele a ver se a gente consegue resolver o problema deixa eu posicionar direitinho aqui para o celular não cai pelo amor de deus certo a gente vai substituir ele e aqui pessoal você pode pegar um aí na mesma linha de 3.5 volts de qualquer outra placa certo eu já medi ele aqui vou pegar um aqui idêntico não sei a referência pessoal porque eu vou tirar de outra placa só para colocar no lugar certo o pessoal continuando aí desculpa aí que a minha mãe chegou aqui eu tive que falar com ela mas é assim mesmo então continuando esse regulador aqui pessoal está um pouco alterado e está alimentando aqui é pronto no limite só que não é esse o defeito certo de estar alimentando com cinco com 3.5 volts que ela suporta a alimentação dela até 3.5 até 3.6 volts se eu não me engano o problema é que está no limite e com decorrer de uso quando a tv começa a funcionar e você tirar da tomada e ligar ela como ela funciona certo ela começa a funcionar e aí trava porque a tensão de alimentação aqui de 3.5 a saída de 3.5 no caso na saída aqui do do aqui desse reguladorzinho desse que 402 ele recebe os 3.5 faz só uma conversão e vem direto para o pino 8 certo pino 8 aqui do sei vocês querem ver ver não ouvir deixa eu colocar aqui colocar continuidade vou pegar aqui no pino 8 aqui do é pronto certo vou vir aqui medir aqui ó ó lá certo vai escutar o bip e deixa eu tirar aqui a mão do meio o teste zero anual zero certo beleza ele está diretamente ligado à alimentação aqui de 3.3 oito do e pronto tá bom e aí 3.5 quando a tv começa a funcionar na vez que você liga que ela funciona porque tem certa hora que ela funciona quando você liga que acontece ele comecei alterando essa tensão de 3.5 ela vai se elevando às vezes ela baixa 3.4 3.3 e depois ela vai subindo 3.4 3.4 e meio 3.5 3.6 ela chegou a três pontos a 3.6 680 milivolts certo ou seja não pode não pode ultrapassar isso eu vou mostrar para vocês detalhamento porque certo porque vamos aqui para telinha do pc eu já tô com data sheet aqui ó data sheet aqui aí tá aqui alimentação ó vcc no pino 8 no hold e o né que é o que é que acontece quando essa alimentação aqui do vcc se eleva a margem de 3.5 vamos ver aqui ó tá aqui deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês tá aqui ó deve ser operado só um desse single uma single 2.5 a 3.6 volts né para o sul que vai de corrente ou seja essa atenção aqui tem que ser no máximo 3.6 volts de alimentação aí certo o que que tá acontecendo tá se elevando a margem 3.6 ou seja quando essa atenção aqui no vcc se eleva a margem 3.6 que alimentação limite do componente aí o hold entra em ação para travar para ele não queimar o componente tá bom é isso que tá acontecendo então o que é que eu vou fazer aqui pessoal deixa eu já fechar aqui tudo aqui bom fechar tudo aqui eu vou continuar para o vídeo não ficar mais longo que a explicação que eu tô dando para você deixa eu desligar aqui meu osciloscópio né como eu achei é fazer na análise aqui justamente monitorando a tensão do é pronto certo atenção aqui da nand está ok 3.3 volts sem alteração porque eu pensei pessoal poderia ser também ó quem é que faz aqui também trabalha nessa fonte esse cara que chavei a fonte aqui para um ponto 2 3 volts para essa bobina ponto 2 acho que é para alimentar o processador esse aqui um ponto 5 para alimentar a memória aqui esses dois de cá aqui faz a usb uma fonte de implementar usb e esse outro aqui eu ainda não olhei porque eu não olhei o datasheet né aqui também tem outra fonte zinho vocês podem ver outro regulador mas não vem ao caso esse lado aqui certo problema mesmo nós tá aqui nesse primeiro componente que recebe os três pontos sim que não tá fazendo a retificação correta para baixar essa atenção um pouco tá trabalhando mais que o limite quando a tv funciona aí ele começa a alterar e essa atenção começa a se elevar aqui na e pronto aí portanto que trava a tv a tv fica sem sem comando porque o comando da tv primeira leitura tá aqui e aqui a firma aéreo certo na nand beleza vou fazer aqui o procedimento de troca dele e aí eu volto para mostrar para vocês tá bom volto já e aí pessoal vamos continuando para finalizar o vídeo só desligar aqui tá aqui a plaquinha removi e fiz a substituição aqui ele pessoal só tem isso aí o tr que 402 certo então um pouquinho alterado pessoal de início até pensei que poderia ser esse registro aqui mas não é esse registro aqui está com valor correto tá bom eu acabei me esquecendo para poder falar para vocês mas ele está alterado certo se você medir no multímetro né principalmente digital é sem aquecer vocês vão notar que ele vai ele vai dar lá um uma resistência zinha que tem aqui entre o diodo né que faz aqui o chaveamento para poder retificar que a tensão de 3.5 3.4 3.3 certo e aí acabei só trocando ele verificado aqui não tem mais nada ruim eu vou voltar a placa agora para o lugar para a gente ver se vai funcionar normal tá aqui o velho no bolinho de saldo aqui ó não vai pegar não mas tá aqui pessoal e aí meus caros colegas vamos lá para finalizar o vídeo pessoal já montei a tv tá aí beleza certo como eu falei para vocês aí era aquele reguladorzinho mesmo né lá do lado aí da parte anterior do vídeo tá funcionando aqui já tá com mais de duas horas já então estabilizou a tensão eu acabei que pessoal não medir na tensão lá é para mostrar para vocês que eu tô com muito aparelho para fazer aqui muito não tô com cinco aparelhos para passar orçamento e aí eu fiz só a medição por alto mesmo estabilizou aqui pessoal em 3.35 volts e 3.38 3.4 volts né lá o regulador aquele reguladorzinho aquele transigênio estava alterado e ele estava deixando com a temperatura da placa com funcionamento ele estava se elevando a tensão lá no e pronto isso não pode senão não pode de jeito nenhum que senão é pode queimar o e pronto né e aí o e pronto estava entrando em proteção por isso que a tv estava travando tá bom então fica mais um vídeo aí para servir aí de dica aí pessoal se você pegar uma da mesma é uma televisãozinha que é antiga pessoal mas ainda tem cliente aqui já já me autorizou a fazer o serviço né inclusive já tá toda montada né porque ela autorizou e foi feito daí tá funcionando a gente não vai precisar comprar outra tv nova por enquanto e a tv também mais de boa né lgzinha 32 ls 3400 beleza vou ficando por aqui galera deixe seu like aí no vídeo até o próximo vídeo valeu E aí E aí E aí